Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje vai ser uma base glicerinada facial para o rosto, muito, muito facinho de fazer. Eu sei que vocês vão amar, tá? Ó, bem facinho. Hoje eu estou usando um ingrediente especial aqui, tá? Lembra que eu fiz aquelas ervas frescas? Então, hoje eu vou estar utilizando cenouras, casquinhas de cenoura, bem fininha aqui, ó. Deixa eu só para vocês verem aqui, ó. Eu fiz o mesmo procedimento daquela que eu fiz das ervas, né, congeladas, ó. Pepino aqui, ó, mosquinha danada. E aqui, ó, pepininho, casquei bem. Você pode ser aqui do mercado, esse aqui é aquele caseirinho, pequenininho, sabe? Vou mostrar para vocês, peraí. Esse aqui é esse pequenininho de conserva, olha. Esse eu fiz essa base esses dias, ficou muito bom. Eu fiz o normal do mercado, mas hoje estava sem, achei esses aqui, fiz esse aqui bem fininho, tá? A casquinha. Ó, dá uma base maravilhosa. Pepino tem muitas propriedades, olha. Tá vendo? Bem fininho mesmo, ó. A casca também da cenoura, bem fininha, né? Só essa parte mesmo da casquinha, tá? Larra bem deslizadinho. Aí depois você baixa no liquidificador com 200ml de água. Igual assim, né, as ervas, é, frescas e congeladas. Tá a mesma coisa. Aí eu bati aqui já, ó, entendeu? Ó a cor que dá. Mistura, né, do laranjado com o verde ficou essa corzinha assim, ó, que bonitinho. Então, aqui tem 200ml dessa polpa aí, das ervas congeladas, né? Só que eu fiz hoje de cenoura e pepino, ok? Eu tenho um sabão glicerinado no mercado. Eu tinha feito essa aqui que eu fiz, olha. Eu fiz muito sabão de escola, eu levei pra feira. Olha que beleza que eu fiz. Ficou essa cor, tá vendo? Porque eu também fiz com a, é, com o sabão tingido verde, tá? Tinha colocado uns, uns, um pouquinho de corante verde quando eu fui bater os pozinhos assim, tá vendo, ó? Essa forma que fica um pozinho, tá vendo? Fica mais fácil de dissolver, eu acho. Mas cada um pode fazer da forma que quiser, ó. Então, eu fiz assim, ó. Olha como é que ficou. Fica maravilhoso, tá? A gente aqui pra vocês tá vendo. Aí eu vou tá utilizando 100g de açúcar. Vocês estão vendo que eu tô usando pouca açúcar, né, gente? Nunca mais usei bastante, então não tá fácil pra ninguém, não. E também isso fica, fica mais firminha nessa base. Aqui eu tenho 20ml de sabonete. Qualquer somente que você tiver do mercado, tá? Esse aqui é de cupuaçu. Eu vou usar o nosso velho tradicional, a bolinha de algodão, que eu fiz aqui no canal. Esse aqui é a essência de limão, que eu vou usar. Essência natural que eu fiz lá, lembra que eu fiz das essências naturais? Então, eu vou usar junto com o álcool, tá? Eu vou estourar os dois daqui a pouco eu vou ensinar vocês como é que faz. E vou tá utilizando também mel, ó. Ok? Bem facinho de fazer, tá? Por toda a base aqui, ó. Então, vamos lá. Vou tá deixando aqui nossa sabão. Uma vasilhinha. Essa vasilhinha. Nossa açúcar. E vou tá utilizando o nosso sabão. Eu peguei ele no fogo. É deixei só amornar um pouquinho, tá? Só, com o seu amornar, eu já peguei e já desliguei o fogo. Porque vai ficar mais fácil pra gente tá dissolvendo aqui, tá? Quando você coloca água fria, tem que deixar de molho um pouquinho, tá? Que às vezes o sabão fica meio durinho. E assim, dessa forma, morninha. Morninha assim, fica mais fácil, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha lá, tá vendo? Fica mais fácil, olha lá. Isso aqui vai dissolver super rápido, gente. Lá é pro fogo rapidão já dissolve. É uma maneira que eu achei de fazer também. Faz tempo que eu faço essa maneira do pozinho, né? Uma nova forma de dissolver sabão que eu faço. Sabão tingido. Fica aqui no vídeo. Depois dá uma olhadinha também. Tem muita coisa legal no canal. Bora conhecer, minha gente, tá? Ó. Mexa bem. Aí eu vou levar no fogo baixinho e já volto com vocês, ok? Só um pouquinho. Gente, ó. Voltei com vocês. Tá no fogo baixinho, tá? Ó. Mexer bem até dissolver. Ó como é que dissolve super rápido, ó. Mexe bem com uma coisa aqui embaixo, tá? Não grudar. É só mexer bem, tá? Já volto com vocês. Até dissolver aqui. Já volto. Voltei com vocês. Já tirei do fogo, tá? Mexer bem. Sempre desliga o fogo. Coloca no lugar simples que tá esfriando. Ó. Mexe bem. Ó. Aí vamos tá colocando agora... Nosso... É só o nosso mel, tá? Ó. Deixa eu cair aqui. Mulher de sopa, tá, gente? O mel é muito bom pro nosso rosto. É bom pra espinha. É bom pra limpar. É bom pra hidratar. É bom pra um monte de coisa, tá? Depois eu vou deixar tudo certinho na descrição. Pra que serve tudo aqui que eu tô usando, tá, gente? Hum. Ó. Tá vendo? Pra não perciar nada aqui, não. Ó. Mexe bem, tá? Vai ficar uma base maravilhosa pro nosso rosto. Deixa ela pra usar só a facial mesmo. Depois tem umas ideias que eu fiz lá na feira. O pessoal gostou demais da conta. Então depois eu vou estar compartilhando com vocês. O que que eu fiz, o que que foi tão bom assim, tá? Bem facinho. Vamos guardar o nosso mel. Hum. Delícia. Aí eu vou estar colocando nosso olhinho. Eu tô colocando só um pouquinho, tá, gente? Dois e meio. Aqui, se eu não tiver o de algodão, pode ser qualquer outro que tiver na tua casa. Eu vou ter que fazer mais depois, tá, gente? Pra... Como que eu faço meus olhinhos, tá? Relaxa, que logo eu faço. Vou mexer bem aqui. Como sempre falo, tudo que a gente faz com o amor que querem tudo a certo, né? Aí eu vou estar colocando agora o nosso sabonete. 20 mil, tá? Ó. Esse aqui é de copo, mas pode ser qualquer outro que você tiver, ok? Pra dar aquele cheirinho gostoso. Pra dar uma base levemente perfumada. Que vamos usar ainda o álcool, ainda. Daqui a pouquinho. O álcool, o álcool perfumado. Gente, que é maravilhoso. Vocês não tem ideia. Tá? Como sempre falo, a nossa pele agradece. Ó. Mexe bem. Deixa eu estar esfriando, então vamos mexer bem. Pra dar uma esfriadinha. Aí eu vou pegar, vou colocar 100 ml de álcool aqui. Tá tudo no mercado, tá? Mas pode ser a cereais, se você tiver na tua casa. Eu vou usar esse aqui, porque eu tenho esse aqui, tá? Esse aqui é o 70, ó. Esse é o 70. Então, 70. Vamos ver. Vou colocar 100 ml aqui, ó. Deixa eu ver. 100 ml de álcool. Você sabe que sempre gosta de colocar um pouquinho de 100 ml de álcool, ó. Tá vendo aqui? E vou colocar agora 20 ml. Nossa essência. Essa aqui eu fiz de folhas de limão. Eu tenho no canal, tá? Esse é natural. Muito facinho de fazer. Nossa, fica maravilhosa o sabonete. Não tem ideia, gente. Pra quem não fez, depois vocês vão ver. Vou pegar aqui, ó. Uma tampinha dessa. Mais um. Vou dar pra cá, reservar pra cá, né? Aí eu vou tá colocando uns pouquinhos, tá? Mexe mais um pouquinho, ó. Deixa eu ver pra cá, você tá vendo. Vou dar um pouquinho. Se tá gostando do vídeo, curta, se inscreve, deixe nos comentários. Compartilha-se nas redes sociais com seus amigos e amigos, familiares. Pra tá ajudando o canal a crescer, ok? Conto com vocês. Deixa eu ver. Eu vou colocar mais um pouquinho do álcool. Ai, que cheirinho gostoso, gente. Ó, que belezinho. Muito bom mesmo. Tá? Tem muita coisa legal no canal. Depois você olha minha playlist. Eu deixo na descrição a playlist, tá? Que é pra vocês que estão conhecendo o canal. Se não conhece, pra vocês que já conhecem. Tá olhando os vídeos que tem. Tem uns vídeos aí muito legais, tá? Eu vou mostrar depois o que eu fiz ali na feira. Que eu vim de lá. Aqueles aí sobrou. Tô vendendo aqui, né? Tô postando por aí tudo. Ó. Muito facinho de fazer, né, gente? Mexe, 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 né? Opa. E o que eu tô mandando? Beijo. Pra todos os aniversários do mês de dezembro. Em especial, ontem que foi lançada a minha colega, da minha amiguinha Regiane. Beijo, Regiane. Ela é muito legal com a gente. Simpática. Beijo pro filhinho dela, o Davi, pra mãe dela. Tá bem? Todos vocês aí. E também, vocês dão, meu nome, beijo pro meu irmão Francisco. Que faz um estar hoje de 26, tá? Beijo, Francisco. E dia 30 do meu esposo, Celso. Beijo também, meu nome. Ó. E todos vocês que fizeram aniversário. Também de 18, foi no estado da Larissa. Tem muitos que fizeram aniversário, tá? Ó. Aniversário de Anete, dia 10. Muitas pessoas deixam aniversário. Sempre deixam na descrição lá, tá? Ó. Vou mexer mais um pouquinho aqui. Eu esqueci de alguém, gente. Me perdoa. Tem muitas pessoas que... Eu bato no meu caderno. Tem hora que a gente esquece, né? Mas sempre eu coloco lá, né? Todas as pessoas de aniversário de dezembro. Todos vocês mesmo, de coração. Isso é muito importante pra mim, ó. Basta colocar o álcool, tá? Pronto. Se você tá borrifando também, pode, tá, gente? Ou depois você tira... Ou depois... Aquelas sobrinhas que ficam... Você pode tirar com a faquinha também, tá? Se não quiser borrifar com álcool. E tá pronta a nossa base. Vou colocar na forminha já, tá? Ó. Deixa eu colocar pra cá. Vou colocar pra cá pra vocês terem vendo. Cadê? Vou colocar essa forminha aqui. Com a forminha de pão que eu comprei, tá? Essa aqui eu acho que eu paguei R$16,00. Ó. Bem maleável, ó. Facinho, tá? Ó. Enchei bem aqui. Vou até colocar na forminha. Ó. Vou colocar um pouquinho ali. Esse pouquinho aqui fica. Não tem problema. Depois eu coloco um pouquinho de água aqui. Ou eu faço pra base. Alguma coisa eu faço aqui. Ou eu deixo secar mesmo. Aí guardo aquelas sobrinhas também. Tudo a gente ocupa. Faz, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Olha que lindo, gente. Esse aromatizante aqui. Olha a cor. Sonho. Tô mostrando pra vocês. Olha. Esse aqui eu fiz de broto de bambu. Ó. Broto de bambu. Tá vendo? Olha. Tá um cheiro. Mas não cheiro. Vocês não tem ideia. Esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é um sabonete que eu fiz. Ó. Esse aqui é qual? Esse aqui é de algodão. Olha que legal. Olha o brilho que tá esse. Esse aqui. Deixa eu ver. Qual que é esse? Sabonete líquido que eu fiz. De lavanda. Olha que belezinha. E esse aqui é outro aromatizante. Spray, né? Esse aqui. Mil flores. Pensa no cheiro maravilhoso. E aqui tem as bonequinhas que eu faço, tá? As bonequinhas de sabonete. Olha que gracinha. Cheirinho maravilhoso. Você pôr no seu quarto. No seu carro. No seu guarda-roupa. Onde você quiser. Dá de presente. Gente, olha que legalzinho, ó. Eu tenho isso no canal. Como que faz, tá? Que facinho de fazer, gente. Depois olha pro lixo aí, tá? Ok? Eu vou esperar depois. Depois eu volto com vocês, ok? Até mais. Tchau, tchau. Voltei com vocês, gente. Passou algumas horas. Vamos desformar pra ver como que ficou, tá? Olha. Tá bem. Solta bem, desforminha, ó. Vem do ladinho. Vamos ver aqui, tá? Eu não tirei as coisinhas, tá? Nossa, que linda que tá, gente. Deixa eu ver aqui. Ai, ó. Os espuminhos que eu não tirei, né? Ó. Mas pode estar tirando com uma colherzinha, assim, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Pode tirar rapidinho aqui, ó. Tirou com a colher ou com a faquinha. Fica mais fácil, né? Isso aqui tudo eu uso. Depois eu faço uma base que ela sobrinha que sobrou. Põe lá dentro. Nada não, tá? Vou tirar aqui e já volto com vocês. Só um pouquinho. Voltei, gente. Tirei tudinho com a colherzinha, ó. Só tirar assim. Senão você pode borrifar com álcool também, tá? Mas eu deixo porque eu falo todas as suas coisas. Olha que coisa mais linda. Ó. Ó o brilho que tá. Vamos ver como é. Vou cortar uma parte assim pra você estar vendo, né? Vamos ver como ele tá aqui. Nossa, que lindeza. Olha que linda, gente. Olha. Todas as bases que eu faço ficam transparentes. Esse método que eu faço do sabão pozinho, deixando sol tudo, o sabão fica mais claro. Então, olha que benção. Olha que beleza, ó. Estão vendo aí, né? Olha que lindeza. Tá muito lindo, tá? Logo, ó. Eu tenho muitas dúvidas aqui no canal pra vocês. Outros sabonetes que eu vou fazer com essa base aqui. Vocês vão gostar demais, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.